Salve pessoal, antes de vocês assistirem o vídeo eu quero dar dois avisos aqui rapidinho Não reparem na iluminação, eu tentei gravar um vlog só pra fazer alguns testes né Eu acabei esquecendo de ligar o refletor né cara, só pra vocês terem ideia, eu esqueci de ligar a luz né Que iluminaria meu rosto, então vai ter que ser assim mesmo E também não reparem no buraco, no rombo que tem na minha sobrancelha Porque foi obra da minha namorada né cara, e um desafio, ela acabou fazendo isso Então não reparem, não riam por favor, que eu sei que tá feio Mas o vídeo tá bem legal, então fica ligado até o final que eu tenho certeza que vocês vão curtir Então vamos lá Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior Primeiro link na descrição E fala em brincadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E sim né, você pode até estar estranhando eu estar mostrando meu rosto Porque faz muito tempo que eu não faço vlog aqui nesse canal né cara Faz muito tempo mesmo, mais de quase um ano né cara, que eu não trago uns vlogs aqui pra vocês Porém o vídeo de hoje eu achei muito interessante eu fazer nesse estilo, por quê? Porque hoje nós iremos analisar os possíveis gráficos do PES 2021 para o Playstation 5 Como assim Manoel, basta a imagem do PES 2021? Calma garotinho, calma Eu separei pra vocês pessoal, um trailer oficial do Playstation 5 Com o mesmo motor gráfico que será utilizado no PES 2021 Então sim pessoal, diria pra vocês que muito possivelmente essas serão Mano, podemos esperar coisas semelhantes do PES na próxima geração de consoles Porque é na mesma plataforma, é sim, são imagens oficiais do Playstation 5 E com a Unreal Engine 5 Que apesar de não ser confirmado, tudo leva a crer Será pessoal, você que acompanha o canal, você sabe que será o motor gráfico do PES Na próxima geração né pessoal E sim, se tudo correr certo, devido ao coronavírus Mano, muitos planejamentos podem mudar Mas se tudo correr como o esperado O PES 2021 já irá sair pra próxima geração de consoles O Playstation 5 e o Xbox Series X Ou X Series né pessoal E já teremos com esse novo motor gráfico que eu irei mostrar pra vocês hoje Então, o que que isso significa? Se a Konami conseguir trabalhar bem com o novo motor gráfico Fazer imagens Mano, conseguir fazer um jogo como todos nós fãs estamos esperando Para a próxima geração, podemos ter esse grau de realismo né pessoal Então, eu vou mostrar pra vocês, vou explicar um pouco mais, vou dar a minha análise Mas dentro do começo do vídeo, já deixa o seu like aqui abaixo Mano, deixa o seu gostei que vocês sempre me motivam demais atrás dos vídeos aqui pra vocês Também não esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo E eu irei cobrir vocês de tudo que sairá de PES 2020, PES 2021, FIFA 21 Então, se você quer saber tudo que virá nesses próximos jogos, se inscreve aqui no canal, beleza? Então, vamos lá pessoal, bora pro vídeo Eu achei sim um trailer que são imagens oficiais Que muitas pessoas estão compartilhando, inclusive estão me enviando constantemente No meu Facebook e também no meu Instagram Sim, e são imagens oficiais de um trailer que infelizmente não se trata de futebol Porém sim pessoal, por ser um game, na mesma plataforma E com o mesmo motor gráfico que o Pro Evolution, só que será Uma geração de consoles, podemos sim inspirar imagens semelhantes Como vocês sabem, no lançamento do PES 2020 Ou no PES 2019, nós já estávamos sim analisando as imagens do Metal Gear Solid Né pessoal, por quê? Porque sim, nós já esperávamos gráficos semelhantes Porque era lançado para o Playstation 4 com também o mesmo motor gráfico Que no caso era Fox Engine Então sim, nós já analisávamos há um ou dois anos atrás Pra saber quais seriam os possíveis gráficos dos próximos Pro Evolution Soccer Né pessoal, então isso não será diferente Então, apesar de não ser um jogo de futebol, sim pessoal Esses são os possíveis gráficos do PES na próxima geração de consoles Não querendo hypare nem nada né cara Vou dar minha opinião aqui pra vocês né pessoal Do que eu espero para esse próximo game Vamos lá, vocês já estão aí na tela né pessoal Vamos ver juntos esse novo jogo né Porque eu não consegui identificar qual é o nome do jogo Se eu achar vai estar aqui embaixo na tela E vamos ver as imagens né pessoal Com a tecnologia Unreal Engine 5 Esse que será o novo motor gráfico do PES né cara O motor gráfico ficou sensacional mano Vocês já estão vendo as imagens das montanhas lindas demais né cara Olha esses graus de realismo Vamos prestar bastante atenção Olha esses detalhes né cara Olha esses detalhes principalmente na movimentação dela É uma coisa também que tem que se levar em consideração A movimentação dela Porque é um jogo de futebol E o que mais conta também São a movimentação dos jogadores né mano E aí é mais realmente para analisar o gráfico Porque não tem como analisar muitas outras coisas Mas são uma das primeiras imagens oficiais Que saíram do Playstation 5 Eu achei legal porque é com o mesmo motor gráfico do PES né pessoal Como vocês podem ver Os gráficos são surpreendentes Porém não dá para falar que ela está muito parecida Porque eu acho que não é um jogo com esse intuito né De transmitir a realidade na produção do personagem Mas os gráficos estão fenomenais né cara Essas primeiras imagens desse game Que realmente mano me animou demais Eu não sei se eu vou jogar esse jogo em si né Mas para mim já disse o primeiro conceito do que será O Pro Evolution Soccer Por que mano Para quem não tem que entender ainda né pessoal Como eu falei para vocês A Unreal Engine que é o mesmo motor gráfico utilizado para fazer essas imagens No Playstation 5 Será o mesmo motor gráfico utilizado para o PES né pessoal Então os dois serão o mesmo Então é o mesmo né cara Então não tem muita diferença Não dá para fazer tipo o mesmo motor gráfico Ou fazer gráficos totalmente diferentes Então sim pessoal Será algo próximo disso Os próximos gráficos do PES É claro que se eu tiver mais imagens Eu pretendo sim trazer imagens De futebol né cara De estádios Produção de estádios De outras coisas No mesmo intuito Com o mesmo motor gráfico Porque eu acho legal Para nós termos uma ideia De como virar o PES 2021 né pessoal De como serão os gráficos Porque sim Sairá na próxima geração de consoles Então cara Eu estou muito animado por isso né pessoal Eu não sei se o PES 2021 Que irá com o novo motor gráfico Para o Playstation 4 Provável que isso não aconteça Mas eu irei trazer todas as informações E cobrir tudo aqui para vocês Ok pessoal Então espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Foi só para nós darmos uma olhada Nesses gráficos Que são sim as primeiras imagens oficiais Do Playstation 5 E curiosamente também Com o mesmo motor gráfico Que será utilizado Nos próximas versões No próximo título possivelmente Do Pro Evolution Soccer né pessoal Então é um motor gráfico poderosíssimo Unreal Engine Que fará muito bem ao game né pessoal Então vamos esperar o anúncio Acho que o anúncio Que sairá nas próximas semanas Nas próximas duas semanas Devemos ter o anúncio oficial Do Pro Evolution Soccer Então se inscreve aqui no canal Porque deve sim sair um teaser trailer E lá sim nós podemos ter as primeiras ideias Mais do que vimos aqui hoje né pessoal Hoje dá para ter uma primeira ideia Mano dá para ter um primeiro pensamento De como virar né pessoal Dá para nós começarmos a imaginar De como virar Mas sim quando sair o teaser Aí sim serão as imagens oficiais Do PES 2021 Então se inscreve aqui Para não perder nada Deixe seu like aqui no vídeo Espero que vocês tenham curtido o vídeo O vídeo foi rápido Foi curto Mas foi um vídeo interessante né Então sempre eu estou aqui Mano como eu estou trazendo o vídeo Todos os dias Eu sempre vou tentar trazer o vídeo Que vocês curtam Relacionado a PES Relacionado a Ficha também Beleza? Bom pessoal Ficando por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Até a próxima E falou! Vou ver! Fui aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma